É sob o nascer do sol que o poderoso Anodontossauro ressurge, o Tatu blindado na sua mais épica forma, completamente adulto e poderoso o suficiente para derrotar qualquer criatura que ousar passar perante os nossos olhos, tipo aquela lá na frente, que já está saindo correndo, vocês viram? Até parece, né? Porque eu estava atrás do arbusto e ia enxergar o que? Brincadeiras à parte, estamos aqui já acelerando, correndo para chegar ali na aguinha para a gente já beber e também já quero observar para ver se tem algum predador aqui em volta. Estou dando aquelas olhadinhas de leve, né? Que a gente tem que dar para não ser surpreendido. Ih, rapaz, tem uma carcaça ali, ó. Já é um sinal de perigo. Mas não tem problema, a gente chega aqui, toma água e sai correndo. Pronto. Claro que eu vou ficar olhando, né? Para ver se a gente não vai ser surpreendido de fato, o que é bem provável. Da onde, velho? Caraca, estou dando rabada, velho. Não, 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 coloque, 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 velho. Ah, velho, eu não acredito, velho. Eu não acredito nisso. Toma, rabada nele. Nossa, não, 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 rabada a gente vai dar aqui, né, galera? Poderoso Anodontossauro não será derrotado facilmente. Ou será que vai? Ah, eu não acredito, velho. Sai daqui, cara, não. Voltamos para a forma primordial. Ô, na moral, eu não acredito que eu fui devorado, eu sabia. Eu tinha que ter visto o perigo ali não ido tomar água. Eu não precisava tanto assim, na verdade. Mas tudo bem, né? Faz parte. Vamos dar a volta aqui. E agora a gente vai ter que crescer novamente com o nosso pequeno Anodontossauro. Que está na sua forma inicial aqui. O pior é que tinha aquela carcaça avisando que havia perigo. Eu que dei bobeira mesmo. Acabou de passar um Giganotossauro bem ali, ó. Eu estou com medo de ser visto agora. Eu não estou na minha forma gigantesca, né? Então, somos pequenininhos agora. Vou tentar atravessar do mesmo jeito. Não acho que ele vai me enxergar. Também tem que ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Não. Tá, dá para passar tranquilo. O Gigan estava bem para lá, ó. Mas eu acho que vai dar para ir sem ser visto. Inclusive, acredito eu que ele entrou dentro da floresta. E agora sim que ele vai enxergar a gente, né? Então, eu vou indo e olhando para o lado. Sempre atento. Dessa vez, duplicaremos a nossa atenção. Tanto que eu consegui enxergar o Gigan de longe. Alguns momentos depois... Olha ali na frente. Ó, meu Deus. Eu acho que eles não me viram. Estou dando ré aqui. Minha... Nossa, são dois utarraptores. Vamos passar de mansinho. Agachado. Em silêncio. Nossa, sou muito pequeno. Não aguento um ataque colossal deles. Vamos passando para cá. É uma agachada. Não me viram, eu acho. Escutei alguma coisa que... O problema é que esse mato... Bom, ele favorece a gente, mas... Também não dá para enxergar muito. Ah, tem um deno na água. Olha só ali. Será que é um uta? Aquela caracaça? Não, parece muito grande. De repente, até poderia ser. Não, deve ser de algum tipo alossauro. Ou de repente... Eu acho que está aparecendo, olhando daqui. Até parece um concavinator, mas eu acho que não é. Não, não é. Não tem aquelas costinhas ali. Eu acho que é um alossauro mesmo. Vou indo bem na manha. Ainda bem que eu estava atento. Eu escutei uns barulhinhos. Aí eu fui dar só uma leve espiada. E era um grupinho. Olha, tem... Tem outro deitado ali. São três do Taptores. Tá. Estou passando a finique. Ah, não, velho. Na moral. Sério. Corre, corre, corre. Nossa, bati. Corre, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Beleza, desviei aqui. Não me viu. Aí dei um zolé. Tive que correr para cá. Mas escapei. Ah, ele foi lá para cima dos outros. Maravilha. Estou escutando alguma outra coisa aqui, ó. Olha isso. Está passando um monte de predador. Esse lugar é completamente horripilante. Opa, está aqui na frente agora. Vou ficar agachado. Finge que é pedra. Eu vou passar aqui para cima. Caraca, onde eu vou tem carnívoro agora. Que momento de tensão a gente está tendo. Consegui escapar. Pelo que parece sim. Olha, estou escutando aqui, ó. Será que está dando a volta? Está me caçando? Não, pelo que parece. Tá. Vamos ver. De repente, essa galera está chegando ali, ó. Da cratera. Será que eu posso descer por aqui? Eu até tinha visto esse laguinho ali no nosso minimapa. Eu até pensei em tomar água. Mas aí eu já dei de cara ali com aquelas criaturas. E desisti da ideia. E obviamente eu nem vou tentar chegar no lago da cratera, né? Até parece. O legal é que a gente chegou aqui nas nossas origens. Onde estávamos anteriormente. Já vou subir aqui, né? Me afastar da cratera. Ó, está voltando aquele... E o tiranos. Até esqueci o nome do dinossauro quando enxerguei. Deu tanto medo, tanto pavor. Se bem que agora a gente já está meio grandinho, né? Então poderíamos lutar com algum dinossauro. De repente se defender deles. Mas sei lá. Vai saber. É mais garantido quando a gente está na fase adulta. Obrigado por me dizer o óbvio. Olha um Piquinonemo caçando um pequeno... Eu acho que é um Deinônico. Ó, estão vindo para cá. Qual é? Correu. Ih, vai pegar. Quase. Tentou dar uma mordida ali. É, eles não estão dando nem bola para mim, o que é bom. Vou deixar ele lá. Ih, ficou preso. Ah, não. Girou agora. Achei que ele não sabia dar a volta. Sentou. Ó. Do nada, galera. Vou gritar para ele. Mandar... Deixa eu ver. Mandar o balanço. Aí, ó. Uma sacudida. O cara nem deu bola. Ignorou completamente. Tá, vamos sair antes que ele decida me caçar. Eu acho que ele não vai. Ele estava tentando pegar ali o Deinônico. E o Deinônico deu um olé sinistro nele. Deixou até tonto, coitado. Tá parado lá, ó. Eu! O bicho pulou por cima. É, beleza. É isso aí. Tem que zoar mesmo. Tem que trollar. Os pequenininhos têm que chegar na zoeira. Não dá para se intimidar com esses dinossauros, né? Eu estou vendo daqui uma família de giganotossauros com uma carcaça. E também, pelo que parece, tem uma outra família de pequenonemos com também uma carcaça. E aqui atrás eu estou escutando os barulhos. Será que são eles? É, são eles lá. Estão brincando ainda. Vamos ficar atentos. Nossa, eu já estou ficando com sede e com fome. Pelo menos encher o bucho a gente vai. Pronto. Temos uma comidinha aqui. Tem um giganotossauro já me observando, né? Pensando o quanto eu posso ser apetitoso para ele. Ai, que dia nisso! Mas ele já tem uma carcaça lá. Fica com a tua. Tem outros giganotossauros ali. A propósito, tem um tiranossauro rex. Eu acho que caçando o giga. Vamos estar subindo aqui, ó. Vamos comer. Eu não vou nem tentar tomar água. Porque da última vez, né? Você sabe o que aconteceu. Ih, o giga está chegando para cá, ó. O qual é, giganotossauro? Sai para lá, bicho. Já veio para o meu lado? O que é isso? Já correi aqui, ó. A velocidade a gente tem. Não é porque a gente é um tanquinho da guerra. Tem agora um ali oramos. Por favor, ali oramos. Não tenta me pegar. Vamos dar amizade. Aí, ó. O cara não está nem aí, né? Olha o rex na traça do giga. Estava seguindo ele desde antes. Se ali oramos aí, ó. Qualquer coisa, eu dou uma rabada. Mas eu acho que ele não vai querer lutar comigo. Ele está de boa ali, ó. É, não sei, na verdade. Vai saber... Não, 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 não. É o bicho vendo. Colei, 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 colei. Ai, caraca. Nossa. Derrabada. Quebrei a perna dele. Quebrei a perna dele. Nossa, tomei uma mordida. Nossa, peraí. Calma, calma. Nossa, velho. Aí. Aí, derrabada. Olha, olha. Caraca. Aí, derrabada no outro. Vou correr, vou correr. Vambora, 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 vambora. Não, não, não. Olha os bichos. Olha o tamanho do bicho. Ah, caraca. Ih, se morderam até. É, pelo menos eu dei uma atrapalhada neles. Agora sim, a gente voltou mais ainda para o nosso estado primordial. E bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Infelizmente, a gente acabou sendo caçado basicamente duas vezes. Mas, foi legal. Foi engraçado. Pelo menos, eu gostei bastante. Espero que vocês também tenham se divertido. Valeu. Até mais e fui. Lembrando que caso você queira ser membro do canal, está tudo aí na descrição ou no tópico fixo. E também, não se esqueça de compartilhar caso tenha gostado. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.